Música O Olhos de Anis Foi na escola da vida que ela se fofou Isso é dos lindos, pere essa de quem apontou Com muitos por aí, e agora eu sou mais um na sua ficha Te sou fredor, uma grande atriz Por um dia do destino ela me encontrou Satisfez os seus caprichos e me abandonou E me deixou no beco sem saída Me enganou, você vai ver E senti na pele o frio das manhãs Acordar sozinha sem morrer a maçã Arrependida vai me dar valor A esse cara que só te deu amor Te deu amor, você vai ver E senti na pele o frio das manhãs Acordar sozinha sem morrer a maçã Arrependida vai me dar valor A esse cara que só te deu amor Te deu amor E senti na pele o frio da maçã Com muitos por aí, e agora eu sou mais um na sua ficha Se sofrerou uma grande atriz, orgulhoso vestido ela me comprou Só desfez os seus caprichos e me abandonou E me deixou no beijo sem saída Me enganou, você vai ver E sentir a pele e o frio das manhãs Acordar sozinha sem poder amassar Arrepentida vai me dar valor Esse cara aqui só te deu amor Te deu amor, você vai ver E sentir a pele e o frio das manhãs Acordar sozinha sem poder amassar Arrepentida vai me dar valor Arrepentida vai me dar valor Obrigado.